O Jornal do Meio Dia está de volta e a partir de janeiro de 2023, Mato Grosso terá a Luziane Castro como defensora pública-geral do Estado. Com a nomeação assinada pelo governador Mauro Mendes, que já ocorreu, Luziane é assim a primeira defensora de primeira instância a comandar o órgão e a segunda mulher a chefiar a Defensoria Pública de Mato Grosso. E é para falar sobre a posse dela, quais os desafios e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia, a defensora pública Luziane Castro. Boa tarde, defensora, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, eu que agradeço pela recepção e cumprimento todos os telespectadores. Defensora, quais serão seus grandes desafios a partir de janeiro do ano que vem? Eu acho que, sem dúvida, Lúcia, o nosso grande desafio é efetivamente levar o atendimento da Defensoria para todas as comarcas. Atualmente, a gente ainda falta a instalação da Defensoria em 13 comarcas do estado de Mato Grosso. E é uma população muito sofrida, a população pobre que fica sem o atendimento da Defensoria. Faltam 13 comarcas hoje? Isso, atualmente 13 comarcas. Nos últimos quatro anos, a gente conseguiu iniciar um processo de expansão do trabalho da Defensoria. Ainda não está no modelo que nós desejamos. A gente está fazendo ainda por um sistema de acumulação, porque nós não temos defensores suficientes para poder atender todas essas comarcas. Mas, efetivamente, a gente quer melhorar esse atendimento e ampliar para todas as comarcas. Doutora, e com isso o estado está realizando concursos, há uma destinação já de recursos no orçamento, porque 13 unidades de Defensoria Pública requerem sede, equipamentos, equipe para trabalhar. Como está todo esse planejamento? Sem sombra de dúvidas, por isso que entra como uma questão de grande desafio. Nós estamos, justamente nesse momento, discutindo com a Assembleia Legislativa, discutindo com o governo do estado, para que nos possibilite, por meio de recursos orçamentários, a expansão da Defensoria para o próximo ano. O concurso está em andamento, ou seja, já é um grande facilitador, porque eu preciso ter o concurso para poder nomear esses novos defensores e essas tratativas orçamentárias a gente está exatamente conduzindo nesse momento. E o orçamento da Defensoria Pública para o ano que vem vai aumentar quanto em relação a esse ano? A senhora já negociou sobre isso? Não, a gente está ainda em negociação. A proposta que foi encaminhada pelo governo do estado consta lá um orçamento da Defensoria de 275 milhões. E este ano nós vamos finalizar o ano com 293 milhões. A gente vai finalizar a execução. Então diminuiu? É, porque... É isso? Na verdade, o que acontece? Nós tivemos muitas suplementações, porque a gente vem aí nesse processo de expansão, como eu falei que já aconteceu ao longo desses últimos anos, houve suplementações. Só que essas suplementações, elas não foram incorporadas ao orçamento previsto para o início do ano que vem. Então por isso que a gente ainda está em tratativas e negociações, né, para organizar e deixar esse orçamento em melhores condições para o próximo ano. E qual a expectativa, doutora, que durante aí a sua gestão, talvez não as 13 comarcas, né, atualmente a Defensoria está presente, não em todos os municípios, em 65, né? Isso, exatamente. E a cobertura satisfatória do atendimento seria em mais 13, né? Então 78 seria no total. E existe aí realmente... É algo factível em dois anos ou não? Será algo que a senhora pretende dar continuidade ou até iniciar na sua gestão e levar para os próximos anos? A ideia é que a gente efetivamente cumpra com essa meta de levar o atendimento à população. Porque a razão de existir da Defensoria Pública é o atendimento da pessoa mais pobre. Então não adianta a gente ter na comarca o fórum, ter o MP, mas a gente não tem a Defensoria. Porque a população, né, inclusive recentemente saiu um caso de um assistido de uma pessoa lá de Dom Aquino, do município de Dom Aquino, onde não tinha Defensoria, e foi uma situação de instalação recente da Defensoria Pública, que ele bateu na porta do fórum porque ele estava com a aposentadoria dele bloqueada por conta de uma dívida. Ele bateu no fórum e o fórum falou, desculpa, mas aqui eu não posso resolver o seu problema. E quem pôde auxiliá-lo e resolver o problema dele foi a Defensoria Pública. Então assim, é com um olhar voltado para o atendimento dessas pessoas, né, dos moradores de rua, indígenas, que inclusive a gente está realizando um mutirão lá na região do Araguaia, hoje nós estamos em Campinápolis, é os catadores de recicláveis, é o atendimento nos presídios, isso é a Defensoria que faz. Então é por isso que o nosso grande desafio é fazer o atendimento a essa população. Agora, Defensora, para a gente entender melhor, a senhora disse o seguinte, olha, com suplementações a Defensoria Pública vai terminar 2022 gastando mais de 290 milhões de reais. Agora, para ampliar de 65 para 78 comarcas com 270 milhões, vai faltar dinheiro, não vai? Vai, com certeza. E aí a população pobre dessas 13 comarcas fica sem atendimento. Exatamente. Por isso que eu falei que a gente está justamente em negociações. E o que eu não posso falar é que existe resistência por parte do governo do Estado. Houve uma, já houve uma sinalização de que vai ocorrer esse apoio para a Defensoria Pública, o que não, possível, não aconteça agora na lei orçamentária, mas também por vias de suplementação. Mas como eu disse, nós estamos em franco período de discussão, a lei orçamentária ainda vai ser votada na Assembleia Legislativa, nós estamos tratando com os deputados dessa demanda, então, assim, ainda é cedo para poder eu afirmar alguma coisa. O que eu posso dizer é que todos os agentes importantes nesse processo, eles estão cientes e estão de acordo que a Defensoria Pública tem essa possibilidade de crescimento. Ainda que seja, eu não vou falar que em 2023 a gente vai conseguir estar nas 13. O nosso objetivo é, nos dois anos, levar a Defensoria a todas essas comarcas. Doutora, e quais são as principais demandas dessas populações mais afastadas, digamos assim, e que não têm acesso ao serviço da Defensoria, que eles realmente são suficientes, especialmente os indígenas? A senhora falou que está acontecendo um verdadeiro mutirão em várias comunidades. Como a Defensoria chega até essas pessoas e quais serviços são ofertados, até para quem não conhece, saber que pode contar com os serviços por meio da Defensoria? Nesse caso específico, desse trabalho que a gente está fazendo de atendimento dos indígenas, nós fizemos um levantamento prévio de necessidade de documentos. A população, a maioria, infelizmente o número significativo deles, eles não têm os registros. Então, esse mutirão que nós estamos fazendo é especificamente voltado para o registro civil. Então, fornecimento de documento de certidão de nascimento, certidão de óbito, a questão do CEL-RG. Então, nesse trabalho, a gente fez uma parceria com a Politec, com a Assembleia Legislativa e com vários órgãos cartórios e prefeituras da região para poder fazer esse atendimento. Mas, assim, sem sombra de dúvidas, o grande foco da Defensoria é a atuação na área de família. A gente tem aí uma grande população que clama por essas questões na área de família. O atendimento nos presídios e, como eu disse, a gente tem já um trabalho estruturado de atendimento para a população vulnerável, de população de rua, dos catadores de recicláveis. Então, assim, a gente já existe grupos nossos da Defensoria de Atuação que trabalham com essa população específica. E, além de tudo que a senhora falou aí, ainda tem denúncias de violência doméstica e a grande demanda de quem não consegue ser atendido pela saúde pública. Sem sombra de dúvidas, realmente. Violência doméstica, saúde pública, ou seja, são muitas frentes que a Defensoria Pública atua. E é por isso que a nossa grande ansiedade é de possibilitar que essas pessoas sejam efetivamente atendidas na comunidade. Defensora, obrigado pela presença, pelas informações aqui e sucesso na Defensoria Geral. Eu que agradeço. Muito obrigada e boa tarde. Obrigada.